Eu quero trazer para você, já de início da bancada, uma mensagem sobre o fósforo e a vela. Certo dia, o fósforo disse para a vela, Hoje te acenderei. Ah não, disse a vela, você não percebe que se me acender, os meus dias estarão contados? Não faço a maldade dessa. Então você quer permanecer toda a sua vida assim? Dura, fria e sem nunca ter brilhado? Perguntou o fósforo. Mas ter que me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças, murmurou a vela. Então respondeu o fósforo, tem toda razão, mas essa é a nossa missão. Tu e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, apenas como fósforo, posso fazer é muito pouco. A minha chama é pequena e curta, mas se eu passo a minha chama para ti, cumprirei com o sentido de minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela. Tua missão é brilhar. Toda a tua dor e energia vai se transformar em luz e calor por um bom tempo. Olha, ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo que já estava no final da sua chama e disse, Por favor, acende-me. E assim produziu uma linda chama. Eu costumo dizer que um grande passo para a felicidade ocorre quando descobrimos qual é a nossa missão, ou o chamado aqui na Terra. Saber quem você é e qual a sua missão constitui ingrediente necessário para uma vida feliz e abençoada. Mas nem sempre conseguimos cumprir esse chamado. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências ruins, experimentar a dor e o sofrimento para que o melhor que temos seja oferecido e que possamos ser luz. E a verdade é que mar calmo, anote aí, não faz bons navegadores. Os melhores são forjados nas águas agitadas. Então, se tiver que passar pela experiência da vela, lembre-se que espalhar o amor é o combustível que nos mantém acesos. Quanto mais você se alimentar dele, mais vai crescer.